E aí Tá nem roubado Ah, a final do carro velho Ah, não tem respawn mais velho Não dá respawn do que velho Só tem um T-95 Vamos dar respawn de M-60 Por isso que eu boto só anti-aérea e T-95 Acho que dá respawn de T-30 Ah, meu Deus L-28 muito mentiroso velho Porra Ai, seus anti-aérea Quando pega em você é hit e kill né velho Dá um hit nele Tá bem alheio assim Tá bem alheio assim E aí E aí E aí E aí E aí Nossa Mano Que Mano Que cagada do cara Mano, a moral velho E aí Caralho Mano, eu tirei Nossa senhora O leopardo, o homem bateu no muro velho Nem vi quem tá lá dentro Matou ele velho Nossa senhora Tchau 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 Tchau